...au Rio de Janeiro, são distribuídas pelos traficantes do Complexo do Alemão. Aqui os traficantes dominam, quer pela idolatria da ilusão do poder, quer pelas ameaças. Histórias de traições e execuções. Traficantes que se misturam em uma comunidade. Um documento que impressiona. Preste atenção nesse homem. Ele é o primeiro na hierarquia do tráfico carioca. O novo líder do Complexo do Alemão. Um homem procurado pela justiça. Dessas imagens obtidas com exclusividade, Luciano Pesão aparece rodeado por seus súditos. Uma festa encomendada. Embora não exista uma confirmação oficial, Pesão comemora a morte do traficante rival, Tota. Antônio José e o controle Pesão organizou esta festa. O lugar escolhido foi o Largo do Coqueiro. O coração do complexo. O coração do crime organizado. A festa dura até o dia clarear. A ordem era uma só. Os convidados deveriam se divertir. Bebida por conta do tráfico. Pesão é o rei do tráfico no alemão. Não há dúvidas. Ele é o rei do pedaço. O novo líder no complexo do alemão passa todo o tempo cercado pelos companheiros. E seguranças. Fieis para o... O Mr. M é o segurança do Pesão. As informações e até as investigações apontam que esse rapaz que matou o Tota, que era o antigo chefe do tráfico, o Pesão assumir. O traficante, o 5-7 e mandar de prisão. Nós temos a investigação da mesma linha do Pesão. Esse sem camisa e bermuda vermelha é conhecido como ovo. Ele é o professor particular de jiu-jitsu de Pesão. E o responsável pela mudança física do traficante, tráfico. D2 é tesoureiro e homem forte na hierarquia do alemão. Camisa preta. Ele é Rogério. Outro homem de confiança de Pesão. Faz questão de mostrar poder através das joias. E aí E aí E aí Obrigado.